É, torcedor vascaína, então vambora para mais um vídeo, mais um dia agitado no nosso Cruz Maltina. Uma quarta-feira muito movimentada, se tratando de mercado da bola, movimentações que, é claro, iremos trazer a vocês aqui neste Fala Gigante, quarta-feira também de renovação contratual de grande promessa da base Cruz Maltina, quarta-feira de compra dos direitos econômicos de Paulo Henrique. Há um grande acerto já entre Vasco e Atlético Mineiro pela compra dos direitos desse lateral direito. Quarta-feira também de polêmica, se tratando de Vasco da Gama, Ramon Dias, Paulo Brax e muito mais. Vamos à quarta-feira com um vídeo que você que está aí do outro lado não poderá perder. Mas antes de começar, é claro, a deixar você muito bem informado sobre esta quarta, você que está aí do outro lado, fazemos questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor Vascai. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no nosso canal. Se você ainda não nos conhece, estamos aqui todos os dias, três vezes ao dia, com muita informação. Com a corda Vascão às sete horas da manhã, o Fala Gigante na parte da tarde, um pouquinho mais cedo, inclusive, do que o vídeo que estamos colocando agora, por volta das quatro e meia. O Fala Gigante costuma sair às três, duas e meia. E o Boa Noite Gigante na parte da noite. Então, é claro, você, torcedor vascaíno, que não quer perder nada se tratando de Vasco, já se inscreva no nosso canal, ative o seu sininho de notificação. E, é claro, deixa aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Vamos embora, então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, porque, olha, torcedor vascaíno, uma quarta-feira bastante movimentada. E quarta-feira, como a gente introduziu a vocês neste Fala Gigante, de polêmicas. Por que polêmicas? Pois ontem foi se divulgada uma imagem do vestiário do CT Moacir Barbosa. Essa imagem que está aparecendo, inclusive, aí na imagem a vocês. Um vestiário em forma de container, que é hoje o que acontece no Centro Treinamento do Vasco da Gama, mas um vestiário muito amador. Não apenas por ser feito de um material que não condiz com o profissionalismo do tamanho do Vasco, que é esse material de containers, né? Mas, principalmente, por o banco ser um banco simples, de madeira, malas espalhadas, você vê que não há nenhum cuidado, nenhuma referência, nenhum profissionalismo. E esse vestiário que está aparecendo aí na imagem a vocês, não é o vestiário que hoje se encontra o Vasco da Gama. O Vasco hoje detém um vestiário internamente muito melhor, muito mais arrumado. Esse vestiário que está aparecendo aí na imagem a vocês, é o vestiário antes da chegada de Ramon a Rio Dias. E ontem, essa imagem foi assunto de muita polêmica nas redes sociais, porque isso daí que está aparecendo na imagem a vocês, mostra, evidencia, o porquê Ramon Dias pediu tanta coisa antes de querer a renovação contratual. Ramon Dias exigiu garantias para assinar esse contrato. Garantias de que o Vasco em 2024 iria competir. Garantias de que o Vasco em 2024 iria ter um grande orçamento. Garantias de que em 2024 o CT Moacir Barbosa teria uma estrutura. Pois antes de alugar um apartamento aqui no Rio de Janeiro, o Ramon Dias nem sequer tomava banho no CT Moacir Barbosa. O Ramon Dias, ele se trocava no CT, porém, na hora de ir embora, como se costuma fazer os atletas, ele não tomava banho no centro de treinamento. Ele deixava para se trocar apenas na sua casa. Ele não tomava banho no CT Moacir Barbosa por essas condições que eram dadas, precaras inclusive, aos atletas. Não apenas nessa parte do vestiário, mas como também em várias outras coisas que mudaram com a chegada de Ramon. O muro do CT, um CT que antigamente era, com todo respeito na palavra, apagado, morto por dentro, com a chegada de Ramon mudou. Foram colocadas placas, né, para dar uma identidade de Vasco da Gama. Internamente, na academia, também uma academia muito apagada, uma academia que, por ser container, era toda branca. Com a chegada de Ramon, foi também colocada molduras de lembranças ao Vasco da Gama, né, molduras com símbolos do Vasco, que colocassem a imagem do atleta que eles não estavam em containers treinando, mas que estavam no centro de treinamento, no mínimo, profissional. Então, muitas mudanças aconteceram por Ramon Rio Dias. E por que eu estou usando esse gatilho? Por que eu estou falando de Ramon Dias em plena quarta-feira à tarde e as mudanças, né, que foram feitas no CT? Porque isso só comprova ainda mais a incapacidade do nosso antigo diretor executivo. Porque ontem, né, o Paulo Brax deu a sua primeira entrevista após a demissão. E durante a entrevista coletiva dada, o Paulo Brax fez questão de falar exatamente sobre o trabalho dele à frente do Vasco. O Paulo Brax quis sair por cima. O Paulo Brax quis, né, dar a entender de que ele teria sido injustiçado ao ser demitido. Ele, inclusive, em uma frase diz que pegou um time de Série B e entregou um time de E7 do Campeonato Brasileiro. Eu não compreendo quando o Paulo Brax fala que entregou um time de E7, sendo que o Vasco terminou em 16º colocado. ou 15º, né, melhor dizendo. Como assim? Mas o Paulo, com a audácia, com um sentimento, né, uma personalidade difícil realmente de se compreender, de se engolir através de suas posturas, deixou palavras que comprovam ainda mais a sua incompetência. Pois vocês viram as imagens de um antigo CT antes da Era Ramon e de um novo CT após a Era Ramon. Ou seja, as mudanças que aconteceram não foram por causa de Paulo Brax, foram por causa do técnico argentino. E aí, o próprio Paulo Brax comprova exatamente isso através das palavras faladas. Olha só o que o Paulo Brax falou sobre o CT Moacir Barbosa. Vamos lá. Abre aspas. Ele diz assim. No dia a dia, nenhuma. No caso, participação da 777. Estavam longe fisicamente. Meu superior veio ao Brasil duas vezes em 38 rodadas. E aí, é onde a gente mata a charada. No CT, era 100% comigo e com a minha equipe de trabalho. Mas na tomada de decisão para o clube, ou seja, nas contratações, a palavra final era deles. Então, vamos repetir. No CT, era 100% comigo e com a minha equipe de trabalho. Então, Vascaína, a gente vê um CT que era largado. Era deixado de lado. Muito pouco profissional. E com a chegada de Ramon Dias, que as coisas mudaram. Esse é o CT de Paulo Brax, o primeiro que a gente mostrou. Um diretor executivo que ainda diz que foi injusta a sua saída. É difícil de engolir certas coisas que acontecem dentro do Vasco, mas ainda bem que uma nova era se inicia agora com o novo diretor executivo, Alexandre Matos. E olha, Vascão, prosseguindo aqui no conteúdo, prosseguindo aqui com este fala gigante, o que temos a trazer aqui a vocês agora, rapidamente, sobre categorias de base. A gente ontem acabou não falando com vocês sobre mais uma demissão, né, que aconteceu na base Cruz Maltina. A demissão de um profissional que estava, inclusive, há bastante tempo na base do Vasco, que era o coordenador de captação, Alexandre Falbo. Ele foi demitido nesta terça-feira e se junta a uma lista de outros quatro profissionais que também tiveram as suas demissões confirmadas na quinta-feira retrasada. No caso, o Carlos Brasil, gerente de futebol, o coordenador Eduardo Úngaro, muitos profissionais de saída aí da base do Vasco da Gão. Uma grande reformulação no futebol, de modo geral, tanto se tratando da base, quanto também do profissional. Além disso, também, ainda falando sobre base, o Vasco hoje busca a renovação contratual de uma das maiores promessas da base Cruz Maltina, que é o Guilherme Estrela. O Estrela, nesse momento, tem um contrato profissional com o Vasco. Ele quer o camisa 10 do Sub-17, ou melhor, hoje, é o camisa 10, né, do Sub-20. Ele assinou um contrato profissional com o Vasco da Gama no ano passado, em 2022, e, nesse momento, o Vasco busca renovar, né, esse contrato com o jogador. Informação que tivemos aí, nestas últimas horas, é que o Vasco já conversa com o Guilherme Estrela, já senta, né, junto aos empresários de jogador para tratar a renovação contratual. Ele, nesse momento, inclusive, está no radar aí da própria comissão técnica do Vasco da Gama, de Ramon Dias e Emiliano. O Estrela estará presente na Copa São Paulo de Futebol Júnior, e Emiliano Dias e Ramon Dias, nesse momento, analisam o jogador para que ele possa fazer parte do elenco profissional já nessa próxima temporada de 2024, e 2024, assim como acontece com o Rayan, Paulinho, o zagueiro Lincoln, o Estrela é uma grande promessa que pode, sim, aparecer e pintar entre os profissionais no ano que vem. E falando ainda, né, sobre comissão técnica, sobre essas grandes promessas que podem aparecer no ano que vem no profissional do Vasco da Gama, hoje, pela parte da manhã, o jornalista Gilmar Ferreira, que é um vascaíno, inclusive, de coração, um grande profissional, aí, hoje, da imprensa brasileira, trouxe uma informação importantíssima. Informação de que Emiliano Dias, filho e auxiliar técnico de Ramon, vai acompanhar a Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro. O grande objetivo, aí, no caso, de Emiliano Dias, é acompanhar de perto esses jovens jogadores da base do Vasco. Sei que está passando aí uma ambulância, mas não iremos parar por aqui. Com relação a isso, o que temos a trazer? Emiliano Dias vai com essa missão de ver, né, esses jovens jogadores na Copinha. Informação que nós temos é que, principalmente, hoje, nesse momento, Emiliano vai acompanhar duas grandes promessas da Brásio Cruz Maltina. Quem são eles? JP Murilo, que vai assinar a renovação contratual de empréstimo com o Vasco até o final de 27. A gente trouxe essa notícia pela parte da manhã a vocês. Uma outra grande promessa da Brásio Cruz Maltina é o JP, jogador que recebeu propostas de clube aqui do Brasil e também de Portugal. E, além do JP Murilo, também do Guilherme Estrela. Ambos jogadores de 18 anos de idade que farão 19 já no início de 2024. Esses dois jogadores já vêm se destacando há bastante tempo e, nesse momento, estão aí no radar da comissão técnica para participar da equipe profissional. E, exatamente por esse motivo, Emiliano Dias fará questão de acompanhar esses dois jogadores de perto. Então, de olho neles, de olho em Estrela e de olho em JP nessa Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque Emiliano Dias, com toda certeza, vai estar analisando esses jogadores. Eles dois podem pintar, sim, no profissional do Vasco no ano que vem. E, agora, falando sobre o 2024, porém, não apenas sobre reforços da base, mas sobre reforços para o profissional e vindos do mercado, o Vasco inicia suas movimentações visando a próxima temporada. Primeiro, o grande objetivo do Vasco era arrumar a casa. A gente trouxe essa informação a vocês e vem trazendo até com certa frequência, que o Alexandre Matos deixou isso bem claro. as pessoas que trabalham em volta dele. A gente vem trazendo isso com frequência ao torcedor vascaíno de que é, hoje, o objetivo interno. Arrumar a casa e, depois da casa estar arrumada, atacar o mercado. O que significa arrumar a casa? Alexandre Matos tem, primeiro, o objetivo de arrumar as questões internas, os contratos que precisam ser renovados, as compras de direitos econômicos dos atletas que têm contrato vigente, as renovações e, após tudo isso, começaram a atacar o mercado em busca de reforços. Zé Gabriel, um atleta que tem contrato vigente com o Vasco apenas até o final do ano e depois fica livre no mercado. Nesse momento, a expectativa é que, o quanto antes, o Vasco anuncia a renovação contratual do jogador, já há um acordo verbal entre as partes de uma renovação por mais duas temporadas até o final de 2025, um período, inclusive, igual, né, a da comissão técnica de Ramon Dias e Emiliano, que também irão assinar um contrato até 2025. Zé Gabriel foi um pedido pessoal, inclusive do próprio Ramon, em sua permanência. Então, o Vasco já avança e a expectativa é que, nesses próximos dias, o anúncio oficial possa acontecer da renovação contratual do volante. Além disso, o Vasco também, solucionando, né, esses problemas internos, busca agora a compra dos direitos econômicos do lateral direito Paulo Henrique. O Atlético e Vasco já chegaram a um acordo verbal pela venda do lateral. A expectativa é que a assinatura contratual seguida do anúncio venha também acontecer nos próximos dias. O Vasco vai pagar ao Atlético Mineiro 4 milhões e 800 mil reais por toda a operação e um vínculo por dois anos de contrato. Paulo Henrique, assim como o Zé Gabriel e assim como o Ramon Dias e sua comissão irão assinar um contrato até o final de 2025. Esses valores aí, o Vasco conseguirá 70% dos direitos econômicos do jogador e a quantia será paga em 65% dela ao Atlético Mineiro, 25% ao atleta, 5% ao Paraná Clube e os outros 5% ao Juventude. Com isso, dos 4 milhões 800 reais que o Vasco irá pagar ao Atlético Mineiro, apenas 3 milhões e 100 mil reais cairão nos cofres do Clube de Minas Gerais. O restante será dividido exatamente nessa fatia como a gente trouxe entre Paraná, Juventude e Atleta. Mas Vasco comprará aí o jogador de 27 anos de idade também. Foi uma peça fundamental no elenco do técnico argentino Ramon Anandias. O Vasco está no mercado, o Vasco está aí atacando aos pouquinhos o mercado do futebol, o mercado da bola visando, procurando soluções para os problemas e o Paulo Henrique foi um nome que o Vasco de certa forma atacou, um nome que tinha contrato vigente apenas até o final do ano e por um pedido de Ramon Dias teve a sua renovação contratual. E o Vasco agora, após solucionar esses problemas de casa que restam apenas agora a situação da renovação contratual do Zé Gabriel, a compra, assinar, oficializar do Paulo Henrique e também a situação, a questão do Praxete. Após isso, o Vasco não tem mais o que resolver internamente e vai começar a atacar o mercado. E diante disso, nomes a cada dia que passam começam a aparecer. O Vasco nesse momento vem fazendo muitas procuras. A gente vem falando sobre muitos nomes a vocês. Sei que ninguém até o momento foi anunciado, foi oficializado, porque o Vasco está exatamente nesse período de procuras no mercado. Como, por exemplo, um nome que o Vasco procurou. Um nome que foi contratado pelo próprio Alexandre Matos no Atlético Paranaense no ano passado. Um nome que pertence, melhor dizendo, ao Atlético Paranaense, fez parte da gestão se o Matos vendeu vendeu esse jogador ao Atlético Nacional da Colômbia. Eu falo aqui do atacante Jader Barbosa da Silva, um brasileiro natural de Rondonópolis, Mato Grosso, que fez toda a base no Atlético Paranaense. Jogador de 20 anos de idade, atleta que, com a camisa profissional do Atlético em 12 partidas, marcou 3 gols e logo em seguida, nessa temporada, vixou a camisa do Atlético Nacional da Colômbia de em 36 partidas, marcou 4 gols. Um atacante que, segundo informações, o Vasco sondou a situação dele. Um atleta que o Vasco conversou com o staff do atacante para entender a situação do jogador. Porém, nesse momento, informações que temos é que o Atlético pretende usar o Jader para o ano que vem, o que dificultaria as tratativas do Gigante da Colina. Então, o Vasco está sondando e para fechar até aqui o vídeo com relação a esse assunto de contratações, o Vasco sondou também nestes últimos dias a situação de um outro jogador que também pertence ao Atlético Paranaense de 25 anos de idade, que é o Hugo Moura, jogador que chegou ao Atlético Paranaense no ano passado. O Atlético, com o Alexandre Matos já no comando do Departamento de Futebol, comprou o Hugo Moura por 6 milhões de reais junto ao Flamengo. Ele, na temporada passada, fez 44 partidas nessa temporada, 48 jogos. É titular absoluto do Clube Paranaense, uma peça importantíssima. E a situação que a gente teve é que o Vasco sondou. Essas sondagens, segundo o jornalista Vinícius Furlan, que é um jornalista que cobre o dia a dia do Atlético Paranaense, não aconteceu nesse momento. Essa sondagem aconteceu há mais ou menos uma semana atrás. O Vasco foi até o empresário do jogador, o procurou. De fato, as últimas notícias é de que o empresário está negando qualquer tipo de procura, mas a informação que o Vinícius Furlan trouxe é que, de fato, o Vasco sondou junto ao staff do atleta essa situação. O monitoreamento aconteceu. Há outros interessados também na contratação do Hugo Moura, não é apenas o Vasco da Gama, mas nesse momento, segundo informações que temos, um negócio é muito difícil de acontecer. O Vasco vai procurar um primeiro volante. O Vasco não ficará apenas com o Zé Gabriel como titular absoluto e único na posição. O Vasco vai atacar o mercado a procurar de um outro nome para a posição. E o Hugo Moura foi um nome que interessou a diretoria Cruz Maltina. Cruz Maltina, perdão. Mas nesse momento, por ser uma peça importante para o Clube do Paraná, por ser um atleta novo de 25 anos que vai custar grana para qualquer clube que tentar tirar o Hugo Moura de lá, dificilmente veremos esse jogador vestindo a camisa do Vasco. Mas a procura, de fato, aconteceu. Porém, dificilmente vai avançar e se tornar uma negociação. O empresário dele é, no caso, Eduardo Urã, um empresário muito influente dentro do Vasco. Então, Vascaim, não é ficar, de fato, atento. É ficar ligado. O Vasco está atacando o mercado. Por exemplo, outra situação que o Vasco avança é a procura por um lateral esquerdo. O Vasco, nesse momento, não tem lateral esquerdo. O Jefferson vai retornar. Aliás, o Jefferson tem contrato com o Atlético Goianiense e, principalmente, hoje está emprestado ao Vasco, mas não ficará até o final no Vasco da Gama. O Jefferson retornará seu clube será novamente emprestado para outro clube do futebol brasileiro, que é o Juventude. Então, o Vasco não vai contar com o Jefferson. O Riquelme, que era um outro lateral esquerdo, estará vestindo a camisa do esporte. Então, o Vasco não tem atleta para essa posição, a não ser o Lucas Piton. Ou seja, o Vasco terá que atacar o mercado à procura de um outro jogador para atuar na lateral esquerda. O Vasco precisará de um primeiro volante, como a gente informou a vocês. O Vasco precisará de um reserva para o Paulo Berrete. Muitos jogadores chegarão na colina histórica ao mercado para buscar soluções. Mas, é claro, o Vasco ainda a gente vai ficar ligado e seguirá informando a vocês todas as movimentações que o Vasco está fazendo no mercado. A gente, nesse momento, fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta quarta-feira. À noite, retornaremos com Boa Noite Gigante e contaremos, é claro, sempre com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre, falamos aqui com vocês, saudações Vascaínas! Beleza, é o lugar, é a minha vida. No esforço, vamos voar. É a hora, vamos voar.